de drogas. Devo destacar aqui o trabalho incansável e permanente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, e ainda recentemente da Comissão de Educação, que tem trazido o assunto e feito vários projetos de interesse da sociedade para coibir o avanço do uso de drogas e aumento de violência nas escolas. São parlamentares que entendem que o papel do Estado na prevenção das drogas deve estar colocado em duas premissas. A primeira é a educação, esclarecendo à sociedade as consequências dolorosas do consumo e discriminado do álcool e de outras drogas em campanhas que sensibilizem as famílias. A segunda é a vigilância sobre o consumo, uma fiscalização que controle os abusos. Tudo isso, evidentemente, com equipes preparadas para esclarecer mais do que punir. Por isso, recebo com simpatia a notícia que o plano de enfrentamento do crack e de outras drogas do governo federal está destinando 410 milhões e ações imediatas de vários ministérios. A doutora Paulina me mandou uma cópia completa do seu pronunciamento durante um congresso que está se realizando em Brasília. Desse valor, 120 milhões vão para o Ministério da Justiça trabalhar no enfrentamento do tráfico, 100 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, usar nas ações de reinserção social e 90 milhões para o Ministério da Saúde dobrar o número de leitos para internamento. Os 100 milhões restantes serão utilizados pela Secretaria Nacional Antidroga, que vai aplicá-los na formação de 10 mil profissionais que trabalham nas áreas de educação e saúde, em campanhas de mobilização social e em ações permanentes por todo o país, envolvendo líderes comunicatários e veículos de comunicação. Aliás, é preciso ressaltar que alguns veículos de comunicação já realizam há algum tempo e, voluntariamente, programas de conscientização sobre a questão das drogas, indo além de sua função social. Mas tudo isso não bastará se a escola, nossa principal trincheira de resistência, não cumprir sua parte, agindo proativamente no resgate da dignidade das crianças e dos jovens. O problema das drogas é complexo e tem raízes fincadas também na deficiência do ensino. Por que a violência tem aumentado nas escolas? A primeira constatação é que atitudes como o bullying, a discriminação, a agressividade e o desinteresse, tudo isso está relacionado com fatores de fundo econômico. O mais abastado discrimina o mais pobre. O mais autoconfiante, porque tem dinheiro, persegue o mais tímido porque não tem dinheiro. Criando situações em que a criança ou jovem mais vulneráveis até perde o interesse em ir à escola. Ou, o que é pior, acaba aceitando a ajuda de bandos que oferece para ajudá-lo, sem saber que, em troca, vão acorrentar sua alma para sempre, transformando-os em garotos de recados, mensageiros de traficantes e até mulas ou aviões, que são aqueles que fazem a entrega das drogas por traficantes de grande poder financeiro. Em muitos casos, é só nessas condições que certos jovens conseguem adquirir confiança em si mesmo, enverendo empurrados pela circunstância e pela debilidade familiar e escolar pelo caminho do crime. A escola tem instrumento para combater a violência. Essa, a segunda constatação. Mas depende de bom senso e preparo dos professores, dos profissionais envolvidos na rotina educacional. O desinteresse e o alinhamento das crianças e jovens em relação à escola têm também a ver com a qualidade do que eles recebem. O velho sistema de apresentar a matéria repetida com alunos é bastante em não entusiasmo. O aluno quer, efetivamente, adquirir conhecimentos que lhe melhore o foro íntimo, que aumente o seu bem-estar, que estimule a sua confiança própria, que incentive a sua criatividade e evidencia o seu trabalho.